Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações da gravação privada. É a análise sigilosa que eu vou fazer do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros, dos pacotes de atendimento. Então, tem atendimento online, pacotes com três atendimentos, pacotes com cinco atendimentos online, que saem muito mais em conta do que um único atendimento. São pacotes, por isso que eles são muito mais vantajosos. Aí é só você mandar uma mensagem para o WhatsApp do canal, que também está aqui na descrição do vídeo, perguntando sobre os pacotes de atendimento online. Vamos, então, ao e-mail dela, que diz assim. Olá, André. Bom, para começar, infelizmente, vi seu vídeo quando eu estava na pior. Ainda estou, pois traí meu namorado, que eu amo muito, e não é mentira, nem tem a ver com possessão. Não sou muito ciumenta, mas infelizmente errei. Eu traí ele logo no começo do namoro, quando a gente tinha apenas um mês, e foi com o meu ex. Sim, eu tinha um carinho pelo meu ex, porém não amava ele mais. Só que, assim, resolvi encontrar ele para conversarmos e tal. Mas, infelizmente, rolaram coisas que me arrependo muito. Se você me perguntar por que fiz isso, poderei te falar que foi até surpresa para mim que eu nunca traí ninguém, nem quando eu ficava com os caras. Mas eu namoro há oito meses e meu namorado foi descobrir agora que ele leu no meu celular a conversa passada. Não tive nem como negar. A verdade é que eu queria contar sim, pois foi bem no início e, sinceramente, não significou nada. Mas o meu namorado já acho que não vai me perdoar. Porém, eu amo muito ele mesmo. Estou desesperada, não sei como e o que falar com ele, pois estou muito envergonhada e arrependida, mas a única coisa que eu queria seria o perdão e poder voltar com ele. É, por isso que eu digo, cada caso é um caso. Aqui, neste caso aqui, eu realmente acredito nisso. Realmente acredito. Assim, fazia um mês que eu estava só ficando com o cara. Então, aí chega o meu ex, chamo para conversar, vou lá conversar com ele, e aí, tipo, acaba rolando e eu me pergunto. Nem, tipo, hoje, né, eu me pergunto. Gente, por que eu fiz isso? Nem eu sei. Se você me perguntar, nem eu sei responder. Tipo, eu nem traía os caras que eu ficava. Então, eu realmente acredito nisso. Eu realmente acredito que tem algumas coisas que acabam acontecendo, que depois a gente se questiona, por que que eu fiz? Por que que eu fiz? E aí, lógico, né, aqui vão aparecer aquelas pessoas que têm a opinião totalmente contrária. Fez porque foi opção. Fez porque foi escolha. Traição é uma escolha. Sim, meus amores. Traição é uma escolha. Assim como roubar é uma escolha. Agora, tem algumas situações e circunstâncias que realmente saem do entendimento. A pessoa faz e depois ela, de fato, se questiona. Gente, por que que eu fui fazer isso? Sim, de fato, a pessoa escolheu. Mas não é aquela escolha movida por aquele desejo, porque ela já estava pensando em trair, porque já estava arquitetando aquilo, sabe, aquela coisa fria e calculada. Existe. Existem situações assim. Por isso que, por exemplo, num caso desse, eu realmente acredito que mereça a segunda chance. num caso do jeitinho que está aqui, realmente eu acredito que vale a pena. A gente tem que tomar cuidado com essas coisas fechadas, essas regrinhas prontas, quando as pessoas se tornam inflexíveis, e aí elas olham toda a situação da mesma forma e da mesma maneira. Então, por exemplo, ela olha um caso desse daqui, igualzinho o cara que faz seis meses que está chifrando a esposa. Coloca tudo no mesmo nível. Entende? O cara que acabou de beijar a esposa, fala, te amo, amor, ótimo dia. E ele acabou de sair, e mal ele entra no carro, ele já está trocando áudio, ou está ligando para a amante. E aí a pessoa pega um caso desse aqui, por exemplo, e coloca tudo no mesmo nível, tudo no mesmo patamar. Então, a gente tem que tomar cuidado. Porque hoje, a sociedade que cria regras, que dita regrinhas, é mais fácil ser assim. É muito mais fácil. Você soltar regras, você soltar coisas que são gerais. É mais fácil, porque assim eu não tenho que analisar aquela história, eu não tenho que analisar aquela particularidade. Então, olha gente, se você que está assistindo esse vídeo, está em dúvida sobre dar ou não a segunda chance, nunca se esqueça de pensar no caso real e concreto. Nunca se esqueça de pensar nos detalhes. Nunca esqueça de pensar em toda a configuração do caso. Certo? E muita gente vai ficar te criticando e falando, ah, porque traição não merece perdão. Ah, porque... Só você e a pessoa envolvida, só vocês sabem o que de fato está acontecendo, e só vocês sabem o que... Só você sabe o quanto você está entendendo o que a outra pessoa está te dizendo ou não. Então, se você sente que você deve dar uma segunda chance por causa daquele contexto que você está vivendo e daquela situação, não se intimide pelo que os outros estão dizendo. Se você chegou a essa conclusão que vale a pena, outra chance dê. Eu estou falando aqui de segunda. Eu não estou falando de terceira e de quarta. Porque tem gente que já está na décima chance. Meu bem, quanto mais chance você já deu, mais a pessoa está provando para você que ela não muda. Então, não se iluda. Então, está vendo? Aqui, está vendo? Eu caminhei pelos dois lados. Por aquele lado onde tem situações que a pessoa vai merecer e cuidado para não pegar o meu vídeo e falar, ah, então, está vendo? O André falou, eu estou sentindo o meu coração, preciso dar outra chance. Já deu quatro chances, bem. Então, para de se iludir. Não pega o meu vídeo, não, para querer dar a quarta, a quinta chance. Não pega o meu vídeo, porque o meu vídeo não é para o seu caso, nega. O seu caso de estar dando a quarta e a quinta chance já, já é burrice. Então, não tem nada a ver com análise de contexto, não. Aí já é burrice. Então, vamos prestar atenção. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL